Olá, no assunto de hoje do quadro Geopolítica, vamos tratar do Mar do Sul da China, uma área que vem ganhando uma relevância no contexto regional e internacional, devido às incursões do país asiático, nas inversões militares e da importância estratégica. Evidentemente que uma área de tão grande importância, que é cobiçada por China, Estados Unidos e demais países da Ásia, tem a sua noção importante para a rota de comunicação marítima, transporte de riquezas, bens e mercadorias. Aproximadamente 50% do comércio mundial passa pelo Mar do Sul da China. E evidentemente que nos próximos anos a tendência de crescimento, visto o deslocamento de poder que sai do eixo Europa-Estados Unidos e desembarcar no Extremo Oriente. Para que você tenham uma ideia, 80% do petróleo que é destinado à China passa por essa região, bem como 60% do petróleo que vai para a Coreia do Sul e para o Japão. Por isso é uma área de constante interesse. A China, para se defender e propugnar uma nova ocupação da área, tem construído ilhas artificiais, aeroportos, bancos de areia, enfim, dotando de maior infraestrutura logística para ter o acesso exclusivo à área, o que evidentemente vai interromper a cadeia dos outros países. Por isso que a tensão nessa área cresce num momento geopolítico importante, que também nós temos outros conflitos, principalmente entre China e Estados Unidos, que estão tendo um tom crescente devido aos recentes acontecimentos. Evidentemente que a proteção desses interesses chineses está consubstanciada no discurso do presidente Xi Jinping, que declarou a área como de importância estratégica, o que leva a China atualmente a ter maiores investimentos que os outros países da região somados em termos de segurança e defesa. É muito importante essa defesa para a China, uma vez que ela pretende reativar a rota da seda, tanto a rota da seda terrestre quanto a rota da seda marítima. E no caso da rota da seda marítima, é importante poder ter esse canal de comunicação sob seu controle para garantir que o comércio vai ser preconizado, evidentemente, pelo país asiático. A China, nesse ponto, já promove a construção de dois porta-aviões, bem como pretende ter de três a quatro frotas, evidentemente que uma delas para poder controlar o movimento da área, que também já é preconizada por demais países. O plano chinês é alto. Eles têm inversões globais e até universais. O plano de modernização das forças armadas chinesas tem como meta, em 2035, alcançar a modernização total de todos os meios, bem como no ano de 2049, ano que seria centenário da Revolução, alcançar o topo já de potência mundial e ter uma força armada também de classe mundial a fim de dissuadir qualquer outro país que possa fazer frente a eles. Bom, por isso, por hoje é só. Então, nós nos despedimos, esperando o nosso próximo encontro para debater maiores assuntos sobre a geopolítica mundial. Obrigado.